Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando esse botão aqui de rosa, olha que lindeza, para aplicação nos nossos panos de prato, tá? Já saiu a videoaula de umas florzinhas, né, aqui no canal, e hoje a gente vai estar confeccionando o botãozinho com pérolas, pérolas número 6. Usei linha Anne, tá? Para fazer esse botão, e também já tem a videoaula dessa flor enrolada super fácil aqui no canal, que eu vou estar utilizando a aplicação do pano de prato, que logo mais vai sair para vocês a videoaula aí, mostrando na prática como você aplicar a cestinha no seu pano de prato, tá bom? Então, usei agulha número 2 para estar confeccionando, linha Anne, e vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, eu vou começar fazendo aqui o botão, tá? Que é esse aqui, ó, que a gente vai utilizar para aplicação. Então, vamos lá, eu vou iniciar com o fio na cor verde para começar a fazer o caule. Vou dar duas laçadas, vou dar o nozinho aqui inicial para mim começar, ó. E vou fazer correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Essas correntinhas aqui é o que vai dar a altura do caulezinho do botão, que é esse aqui, ó, tá? Para definir o tamanho que você vai querer, se vai querer mais comprido, ou se vai querer ele menor, tá? Então, o meu eu fiz com doze correntinhas, que aí eu coloco um pedacinho por dentro da flor para estar fazendo o botão. Então, para fazer a aplicação. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou laçar o meu fio e vou contar, ó, dessa última correntinha. Uma, duas, três, quatro. Venho na quarta correntinha, entro e faço um ponto alto. Aqui, ó, essas correntinhas iniciais, vai ser três correntinhas à altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, aqui eu tenho o meu primeiro espacinho. Faço uma corrente, laço, volto na mesma correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, volto na mesma correntinha, um ponto alto. Veja que a gente tá trabalhando um ponto alto com uma correntinha de separação. Esse espaço de uma correntinha de separação é onde a gente vai fazer as nossas pétalas, tá? Então, aqui eu já tenho um, dois, três, vou precisar de cinco espacinhos. Então, uma corrente, venho na mesma correntinha, um ponto alto. Uma corrente, venho na mesma correntinha, um ponto alto. Então, aqui eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Agora, eu vou fechar todos esses pontos altos, ó. Eu venho aqui, ó, no início, venho na segunda correntinha aqui, ó. Na segunda correntinha, entro pela frente, pego essa laçadinha aqui que a gente acabou de finalizar. E puxo ela aqui, ó, fechando. Passei aqui por dentro. Aqui a gente vai ficar, ó, com esses pontos, tipo um lequinho, fechadinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessas correntinhas, tá? Onde a gente entrou. Faço aqui, ó, uma correntinha. E venho nessa primeira correntinha aqui, ó, que já é o caulezinho do botão. Eu entro nessa correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima correntinha, ó, pegando a alcinha da correntinha, um ponto baixíssimo. E vou descendo, ó, trabalhando para cada correntinha, um ponto baixíssimo, que aí ele vai dar mais estabilidade o caulezinho do botão. E vou fazendo em todos, todas as correntinhas. Cheguei aqui, ó, não trabalho no nozinho, faço uma correntinha. Vou cortar o meu fio. Cortei aqui o meu fio, ó, puxo o lacinho, o fio, ó, ele ficou mais grossinho, tá vendo? E esses dois fiozinhos, eu vou dar dois nozinhos e vou cortar a pontinha, ó. Um nozinho, dois nozinhos. E corto aqui o excesso do fio, que a gente vai fazer a aplicação. Olha só como que fica. Aqui a gente vai ter, ó, esses espacinhos, tipo um lequinho, ó. Que é onde a gente vai fazer as nossas pétalas agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer com esse rosa mesclado. E eu vou começar dando duas laçadinhas aqui na agulha. E venho no primeiro espacinho, ó. Você vai vir nesse primeiro espacinho aqui, ó, de uma correntinha. Nesse primeiro espacinho. Eu vou entrar com a agulha, vou puxar uma laçada, ó. E tiro apenas uma vez. Fico com a última na agulha. Laço, volto aqui dentro desse espaço. Puxo novamente uma laçada e tiro apenas uma vez. Fiquei com a segunda laçada na agulha. Novamente, lacei. Puxei a laçada, tiro apenas uma vez. Eu fiz já por três vezes, ó. Vou fazer por quatro vezes. Venho novamente, puxei a laçada e tiro apenas uma. Fiquei aqui com quatro laçadas na agulha. Laço, passo por dentro de todas. Uma correntinha de separação, laço meu fio e venho aqui, ó. No próximo espacinho de uma correntinha e vou repetir, ó. Puxei a laçada, tirei uma vez. Lacei, puxei a laçada, tirei uma vez. Lacei, puxei a laçada, tirei uma vez. Fiz por três vezes. Tenho que fazer por quatro. Puxei a laçada. Agora, ó, fiquei com cinco alcinhas. Aqui, uma é da correntinha e dos pontos altos que a gente fez pela metade, né? Agora, eu laço, passo por dentro de todas. Uma correntinha. E vou repetindo, ó, em todos os espacinhos de um, de uma correntinha, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo barulho de criança e os meus meninos estão brincando ali, tá? Como eu tô com a janela aberta, aí vocês vão ouvir um pouco. Fiz três vezes, faço mais uma, quatro vezes. Agora, eu laço, passo por dentro de todas. Uma correntinha. E você vai fazendo, ó, e vai ficando aqui, ó, o formatinho das pétalas, tá? Então, vamos lá. A gente vai ficar com cinco pétalas. Dei uma aqui no próximo espacinho e vou repetir, ó. Vou acelerar aqui, que eu já fiz bem devagarinho com vocês, tá? Ó, puxei a terceira laçadinha. Puxei a quarta laçadinha, laço, passo por dentro de todas. Uma correntinha. E vou vir na última, ó, que ela fica bem aqui atrás. Venho aqui. Essa última é bem chatinha de fazer, porque ela fica bem aqui atrás. Ó. Puxei, tirei uma laçada. Puxei, tirei uma. E puxei, tirei uma. Fecho tudo de uma vez. Uma correntinha, ó. E olha só. A gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco. Agora aqui, ó, a gente vai fechar... Esse botãozinho, tá? Eu venho aqui dentro na laçada. Venho nesse botão aqui, onde a gente começou, ó. E vou pegar aqui, ó, bem em cima. Olha só. E fecho com um ponto baixíssimo. Opa. Fecho com um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E olha só. Aqui a gente fechou o nosso botão. Esse fio, você pode puxar ele aqui para baixo, pra esconder. E pra não atrapalhar. Olha só. Tá praticamente pronto, ó. Já tá com as pétalas. Agora, a gente vai fazer os picôzinhos. Então, eu vou vir aqui, ó. Daqui, eu já venho nesse primeiro espaço aqui de uma correntinha, ó. Entre uma pétala e outra. E vou fazer os picôzinhos. Eu entro aqui, ó. Nesse espaço com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Volto aqui dentro. E faço um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. Que a gente vai ficar com essas duas alcinhas que simbolizam o picôzinho, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse próximo espaço entre uma pétala e outra, ó. Eu vou entrar aqui nesse espacinho de uma correntinha. E vou fazer novamente, ó. Um ponto baixo. Subo três correntes. Volto aqui dentro. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. Fiz dois picôzinhos. Agora, eu venho para o próximo espacinho aqui, ó. De uma correntinha. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixo. Ó, vai ficando esses picôzinhos aqui em cima. Agora, eu vou vir para o próximo espacinho de uma correntinha. E vou repetindo, ó. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixo. Veja que a gente já trabalhou em todos os espacinhos, ó. Tá? Agora, a gente vai fechar. Vem aqui onde eu iniciei, ó. Bem no cantinho. Entro com a agulha. E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, ó. Faço uma correntinha. Corto o meu fio. E puxo aqui ele, ó. Dou uma apertadinha aqui nesse ponto. E olha só. O nosso botãozinho já está pronto. Olha que lindeza, gente. Bem rapidinho de fazer. Agora, eu vou mostrar como que eu coloco a pérola, tá? Esse mesmo fio aqui, ó. Que ficou pra o arremate. Eu vou trazer ele aqui por dentro, ó. Eu vou entrar aqui por dentro. Bem aqui, ó. Embaixo, ó. Entre uma pétala e outra. E puxo esse fio. Puxei aqui, ó. Ele vai sair aqui dentro, ó. Agora, aqui eu vou pôr a pérola. Deixa eu pegar aqui a minha pérola. Vou usar uma pérola. Fio 6, tá? Uma pérola tamanho 6. Passei o fio aqui por dentro. Ó. E nessa direção aqui, ó. Reta. Eu vou puxar o fio aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Entre uma pétala e outra. Pra puxar esse fio. Puxei, ó. Aqui pra fora. E olha só onde ela fica. Muito bonitinha, né? Esse fio agora. Eu vou trazendo ele por aqui, ó. Até chegar aqui onde tá esse outro. Pra me fazer o arremate. Acho que aqui, ó. É as costas do nosso botão, né? Então, ó. Entro aqui por dentro. Saio aqui nesse espaço do lado. E vou passando o meu fio aqui, ó. Entre os fios, tá? Entrei aqui, ó. Puxo esse fio aqui para dentro. Com cuidado pra não danificar. Ele saiu aqui, ó. Agora, eu venho aqui por trás. Por fora, né? E puxo ele novamente aqui, ó. Que aí, você vai passando ele entre os pontos. E já vai automaticamente arrematando ele. Vou por dentro agora. Puxo ele pra cá. Ó. Já chegou na direção. Eu venho aqui por trás. E puxo o fio. Aqui para fora. Chegou de encontro com esse. Vou dar os nozinhos aqui, ó. E colo. Dou apenas dois nozinhos. Não puxa muito o fio pra a bolinha, né? A nossa pérola não descer pra baixo, tá? Então, eu não puxo muito o fio, ó. Porque como você vai colar, né? Fazer a aplicação dela aqui no pano de prato assim, ó. Aí, você centraliza bem pra ficar bem bonitinho. E amostra a pérola. Porque quando você colar, né? Ou aplicar, ela vai ficar meio achatadinha o botão. E finalizamos, meus amores, esse botão maravilhoso pra gente tá fazendo a aplicação nos nossos paninhos de prato. Olha que lindeza. Eu coloquei dois, tá? No pano de prato. Coloquei dois. Junto com a florzinha que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Como que eu fiz a aplicação. E centralizei também a cesta no pano de prato. Então, o vídeo de hoje foi esse. Gratidão a você que assistiu até o final. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem deixar um comentário. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.